Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexeiro Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, conforme prometido, estão retornando também vídeos sobre Monster Hunter World aqui no canal. Sim, eu dei uma pausa de leve no Monster Hunter World porque eu fui jogar alguns outros jogos, né? Eu joguei Shadow of the Colossus, joguei aí o God of War, Far Cry 5, platinei, estou jogando um pouco aí do Dark Souls, joguei Detroit, muita coisa. Então dei uma breve pausa, agora eu voltei, retomei as jogatinas e sim, estamos voltando com o conteúdo do jogo aqui para o canal. Eu falei que faria vídeos sobre todos os jogos que eu curto muito e também jogos que eu estou muito hypado para o lançamento. Sempre que possível eu vou me aprofundar nesses jogos. Monster Hunter World vai retornar aqui no canal sempre que tiver alguma novidade relevante sobre novos monstros, novas armas, novos eventos e tudo mais. Eu vou trazer aqui para vocês, assim como o gameplay de alguma batalha legal, construção de builds, enfim. Beleza? Então, fiquem ligados que vai ter conteúdo de volta aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar especificamente sobre um novo monstro que está para chegar aí no Monster Hunter World, que foi anunciado na E3 2018, o Behemoth, né? Todas as informações que a gente já tem sobre o monstro e a sua possível data de lançamento, que agora já dá para ter uma noção boa. Então, eu vou trazer essas informações para vocês. Bom, queria começar falando um pouco sobre o monstro, sobre o que podemos esperar dele, sobre o que já foi revelado, né? Esse crossover é bem interessante aí entre Monster Hunter World e Final Fantasy XIV, e que são jogos diferentes, mas que tem propostas parecidas, né? Tem elementos de MMO e tudo mais. E bem, quando eles estavam pensando aí sobre qual monstro colocar, eles tinham que pensar bastante na questão da movimentação do Monster Hunter, que é diferenciada, né? É um negócio ali em tempo real. No fim das contas, eles escolheram o Behemoth, porque eles queriam também um monstro que tivesse ali uma movimentação original, que não fosse igual a outros monstros que já estão presentes no jogo e, ao mesmo tempo, não poderia perder a essência do monstro de Final Fantasy, né? Ele tinha que manter a sua essência. Então, a escolha foi o Behemoth. Nas palavras do Hyozo Tsujimoto, que é o diretor e produtor de Monster Hunter World, ele disse que o Behemoth é muito original. É algo que você nunca encontrou em batalhas anteriores ou qualquer coisa que você viu em Monster Hunter antes. Você definitivamente vai ter que ter uma estratégia muito boa ainda pra essa batalha. Cara, eu gostei bastante disso aqui, porque dá um hype enorme, né? O monstro já é famoso por si só na franquia Final Fantasy, né? E agora você vê o diretor falando tão bem dele, que você vai precisar de estratégia e tudo mais. Realmente, vale o hype todo aí que os jogadores de Monster Hunter estão esperando pelo lançamento dele, né? Outra informação relevante que ele falou sobre o Behemoth é que ele não é tão grande, né? Tá ali na escala dos monstros maiores, mas ele não é tão grande quanto o Kuftaroth, que é aquele monstro gigantesco que vem de vez em quando em alguns eventos, né? Aquele monstro enorme. Tem três partes de batalha e uma das partes é só pra quebrar a armadura de cima do monstro, pra depois você conseguir enfrentar realmente o monstro sem toda aquela carapaça dele. Então ele não é tão grande como o Kuftaroth, apesar de ele ser considerado ainda um monstro grande, e ele vai ter uma zona bem específica pra batalha contra ele. E outra coisa que foi dita é que ele vai ser muito agressivo, então não espere ter uma batalha tranquila contra ele. Vai ser uma luta mais prolongada, segundo o produtor do jogo. Agora, sobre a data de lançamento, está agendado aí um evento para dia 15 de julho de 2018, uma live que vai rolar, onde vai estar o produtor de Final Fantasy XIV, vai estar os produtores aí, designer gráficos e tudo mais, do Monster Hunter World. Nesse dia, vai ter a primeira aparição do gameplay do Behemoth. Porém, esse evento cai num domingo. Os eventos de Monster Hunter World normalmente atualizam na quinta-feira pela noite. Então eu acredito que ele vai estar sendo mostrado pela primeira vez aí, nessa live que vai acontecer no dia 15 de julho, e na mesma semana pode ser que ele já seja lançado, né? No dia 19, que vai dar quinta-feira. Normalmente, esse é o fluxo que está sendo seguido aí, com o Devil Joe, por exemplo, com outros monstros. Então, acredito que, se for pela lógica, ele deve ter a sua data de lançamento ali, no dia 19 de julho de 2018. Pelo menos essa é a minha expectativa, e qualquer novidade eu trago aqui para você. Se a Capcom anunciar alguma data oficial, até o momento a gente sabe desse evento aí, essa live que vai acontecer, esse evento no Japão, onde os produtores do jogo vão estar para fazer a primeira revelação de gameplay do monstro, beleza? Então esse foi o vídeo informativo aí, trazendo de volta Monster Hunter World aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou até aqui, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like. Comentem aí o que vocês acharam desse crossover entre o Final Fantasy e Monster Hunter. Se vocês gostaram do que viram, eu estou bem animado com o que eu vi até o momento, só aguardando a data mesmo. E é isso aí. Se tiver alguma outra dúvida sobre Monster Hunter World, algum outro vídeo que você gostaria de ver aqui, comente aí também que eu vou estar lendo e respondendo, beleza? Então é isso. Se você não é inscrito no canal, fica o convite para se inscrever. E não esqueça de assinar o sininho das notificações, que é importante pra caramba aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! e se inscreva no canal,